E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Hoje eu tô empanada, por quê? Eu achei que eu já tinha feito reação Não, é isso Pera, não, eu ia fazer Pera aí, vamos mudar a ordem aqui 50 vídeos pra gravar, você sabe, né? Enfim, eu achei que eu já tinha feito reação dessa música, gente Aí fui pesquisar, viu o que vocês estavam pedindo Eu falei, gente, mas eu já fiz Fui pesquisar, adivinha? Não fiz Estamos no canal do MHRap E vocês pediram muito pra fazer Gente, mas, velho Eu lembro muito de ter feito reação Será que eu tô ficando louca? Meu, mais do que eu já sou Ah, é porque tem várias Tá aparecendo aqui do lado Ah, então deve ser isso Não sei Ah, eu tô confusa Vamos ouvir Eu pesquisei, eu não achei Se vocês estão pedindo, eu confio Que vocês sabem que eu não fiz mesmo A música tem quase 9 minutos Então vamos parar de chorumela e vamos ouvir E... play! Aí Certo aqui? Vamos lá Vamos lá Eu passo o combate no disorção Querem minhas células, nós, nós, eu estou deslizando Luz, eu tô vira, mas abaixo essa mão Bula no plato, discosso e rosa A tirama passando a visão Tô criando chute, sem tom É só vim sem larrar no meu dom Pra falar comigo abaixo, já deu tom Eu te rosto, morde ouvindo? Meu som Eu apago a chama do teu cação Te busco, meu brilho, eu te rosto, meu Mano, o window da tua vila é tão bom Sempre fui temido pelo meu nome Eu tô vira, mas, ó Minha sombra é chama, ó Na água nós anda, ó Se fude, eu vou te terminar Sem rocar, quem é maraiá Uma vontade branda, já Se não me engano, é minha posta mais Quem mexe comigo tem que se focar Minha bota de crescente, seu serviço é nem lendário Saco eu não me shuriken, eu jogo o fumo, sai pro rap Eu aplico o selo de fogo, jogo o fogo no cenário Fazendo cinco elementos, meu doutor tá rapiado Tem elemento preto, adversário, não reparo Meu caldo chegou por venda, meu ensino raio Se tomo sinto a pena, só pra preencher meu aquário Seu dinheiro que não tem fácil, cargos de empregar Você na qualidade, sardo, quem? Fica, sou rocante, sou shinobi Fica, sou rocante, não a terra, já Desculando, não me rende, não Minha vila tá cheio de vazio, já O portanto tu suja pra tu, ah, ah Jogando barreira no setor, já Exato o chumar, eu mexo low, já Tudo tipo um minato, eu corro, corro Mas cê nunca me alcança, man Desde criança eu andava bem É nem mais a mentalidade além Juni tão cedo, mas o que tem? Eu sou assim, vela demais, me torna Joni Se escutou, tá bem pra mim Só pisando o ponto nesse riradinho Eu acelero, yeah Ah, mano, cê sabe que eu acelerei Correira em cima e teleta eu cortei Me traz um manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah Olha no topo, rosto tudo sem ser Tipo relâmpago, eu já te passei Esse rasém que eu juro que acertei Eu acelero, yeah, yeah, yeah Sabe que eu acelerei Correira em cima e teleta eu cortei Me traz um manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah Olha no topo, rosto tudo sem ser Tipo relâmpago, eu já te passei Esse rasém que eu juro que acertei E ela é um tsunami tipo de tsunami Melhor não chamar a neta do rádio por fight Oh die, oh kai Mas a pança cobra o peso de um sene de verdade Só o dedo contra o rodo, mas a ninja mede cá Lançados cagam contra o madara Como a cara do sujo e a beleza dela Alvado é tipo piratizar Travendo na régua, mascarada, passei Reparando o traje do ninho do rádio Levanta essa banda, não olha no olho do cacá Chocobio, sua habilidade, duplica, cabaziquei Chidorino espela, canta sem massagem, hum Camus de tabela feita no combate, hum Tambor não tá, de novo sem piedade Meu cu doco, larancha, vou não pousar no Sharingan Mas cara do crime, nessa neve eu faço justi Sabe, sou hakiro, cacote, deixando o superboca No meu time, jinkans, eu vou rei por último Eu faço selo do tigre, mamãe, chá, bricapu No meio da neve, o cu dragon, jaga, tá canto, shinobrap Tem medo, filho do canino, brega, me tornei ganhozinho Continuei me destacando na boela, prodigio, meu Sharingan, copiando Ai, seria tão bom se alguém finalizasse o som com a parte do Naruto Alguém, né? Alguém, né? Eu sou o Naruto, yeah, yeah Tudo um pau no vale do fim, yeah, yeah Mano, essa curaça, olha pra mim, yeah Eu sou o Naruto, yeah, eu era o Senin, yeah Tá ligado? Isso aqui é mó ruim, wow Mas não é possível que acabou, ainda tem um monte ali de tempo Eu tô ficando louca Eu fico na norma e louca Sente o que tá acontecendo Ele botou dez músicas de hipona Yeah, yeah, yeah Seed no beat Yeah, yeah Mano, cara Na pista, é só milhão Yeah, yeah, yeah Olha lá, meu rosto não tá puto mal Lombra do fogo Yeah, yeah, yeah Vizão, porado, chapéu e silão Yeah, yeah, yeah Selo proibido, yeah Yeah, yeah, yeah Invade a minha pila, ninja tá fudido Essa madeira tá mano, yeah Vem melhor que Kazekaki É o Hokage, você sabe Ninja, haki, stepper tag Brota no vale do fim Cê vai ver que o primeiro Hokage se fala É o Brabu Tabila Pode ver com o Sakurama Se usando espada Rinnegan, sharinga Que cê vai perder mesmo se se apelar Tô na posse do humano de madeira Mas o futão chão mais errada Yeah, moderadamente toma jutsu na cara Madeira, madeira, namarrada e se madara Cureka tá na liga, espadinha tá fiada Rashi, 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 Rashi Rã, 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 Rã Rã, 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 Rã Rã, 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 Rã É sem ju,新 de lu Eu faço ju, toma caguebu Rai, Rai, Rã, Rã, Rã Protei, Rã, 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 Rã Rã, 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 Rã Rã, Rã, Rã Rã, Rã Rã Olá утva e Rã A Zla, Rã Rã Eu criei o ju Piccone pra patá-se, o bonde E o Shretner, Fulton, onde o Focoron fall E joguei-te em tsunami Eu já te falei que cê é fila da folha, não fila da grama, então um beijo me dá Yeah, 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 só chegar de guerra, segundo no posto, por isso você me invade É sombra do fogo que representa a favela, nem que eu vivo eu morro, mas eu vou lutar por ela Eu aqui há mó tempão e eu sei que cê sabe, eles me conhecem por terceiro Hokage Eu já tô a mó fota, tô meninando essa cidade, aqui junto com o rei Macaco, experiência e combate Rádio que é só bastão, é na fase, terra, água, fogo, vento e o ar é sem massagem Quem domina existe que eu lembro dos réu, papo, sei que nós é velho, mas a renda é chave Na match em mil, shuriken, multiplicação, nossa direção, é o Hiruzen mandando bem aqui nessa invasão Ei, Orochimaru, eu te ensino esse lendário, que é pelar com os Kage bravos, vem que vai ser diversão Nossos dedos nessa vibe é mó desliso, invoca o seifeiro, com o timo, o justiço, o ninja Quando eu faço o selo, vai ser sempre pro da vila, se eu morrer por ela, mano, eu morreria feliz da pia Yeah, 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 o quarto tá passando, yeah, olha pro meu manto Mano, olha, saco, eu não ia voando, eu acelerando, eu gasto e do pai tá ramassando Mano, eu sei que cê tô pensando, cara, triste ninja, mano, com tanta velocidade Mano, eu tô passando, curando, tamo domando, a vilagem, eu tô solando, é minato, não me cae Só querem tirar minha paz, tira minha paz, yeah Ataque a minha vilão, minha família, reage aqui no final, isso não tem nada demais, yeah Mascarado vai ser fã, yeah Mano, eu já vou da vanha Segura a resta, minha mãe, eu quero ver, fica atingível, quando vem, meu rosa, engane Sonade, não nunca me enoje Força bruta, pra dar de verdade Capostó, vencida, resta, joga na godana Bate, machuca, me cura, sem ter piedade Ninja médica Pode chamar na porrada, que cê sabe que ela é drop Oh, Sunny Landara Invocando a Katsuki, esses juts são na pala Eu te morei com a volta, mexeu com a ninja errada No passado, a Terranza fugiu do campo, te batalha Na frente do 5k, que narra aliança bolada Zona, quebrando o soco, madara, pucá de cara É o Kakashi, eê, Sharingan Ah, 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 ah Minha justiça, eê, ricontana Ah, 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 ah Menos um bolado desde quando era um bu O prodígio só cumpri essas missões, é que, yeah Repara na mão do brabo, é dragon nos abu Tô fazendo essas correntes do pendível, eê O Kakuzu quer desafiar, sabe que o hakeiro vai te perdoar Kamui, shah, 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 shah Olha o braço do dedão, é onde é que ele vai vagar Mano, eu sou bito, quer chamar por x o meu, eê Só que eu prefiro mais o like Não sou de rua, mas eu tenho o sharing ao mesmo tempo, eê Mano, é melhor respeito, senpai, eê Senpai, senpai, senpai Ah, 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 senpai, 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 eê Oh, só da verba é um jeito diferente Jutsu, multidão, e do sogro olha pra minha gangue A sakura já tá que se lorina, man Essa hiratinha é vermelhinha, tá ficando quente, yeah O mais brabo, desse time em sete, mano, só confia Só confia, pega o gizu do Kakashi, molezinho, hein Eu humilho o salsu, Deus do dia, yeah Eu não ligo pro monumento do sky, ninja, rod, mavel, mano, é feio que cê sabe Cabo, tu vai ver o kashutsu de verdade Eu aprendi com jiraiya, mas essa tu não me caga O mais brabo, a gurão não vai aparelhar E agora o raposo tem vídeo também Toma e não mexe a cara febreu, hey O vale do fim cê sabe, dá pra ver você rocar, galera Não tem outro jeito porque sabe, é jeito ninja Todos eles vão saber Esse moleque aqui vai ser um mago da vida Eu demoro um galo tipo lá, man Me dá mandor e que a juvai tá bem Hoje o narutinho vai fazer razão Já imagina na terra onde está a rádio E rodar minha pisa, é só milhão Olha lá meu rosto no topo do meu Combra do foco Trips amburada, chapéu e silêncio Celo proibido Invade minha pila, ninja da fudida Editores Um super salve aí pros editores Peraí que eu já vou falar tudo que eu tô pensando aqui Acabou-se É muito legal a maneira que eles fazem o videoclipe Sabe, tipo Fica muito em conexão com o que ele tá cantando Deve até dar um trampo do caramba pra fazer isso, cara Fica literalmente muito em conexão com o que ele tá cantando E aí vai aparecendo as imagens, fica muito interessante de assistir, sabe? Agora eu preciso te dizer Esse menino, velho O tanto de... Óbvio que eu tenho que ouvir de novo, tá? A minha cabeça deu um nó aqui O meu cérebro tá saindo até a fumaça Porque é super longa É bem rápida É muita, muita informação Então tem que ouvir de novo Várias e várias vezes Mas é maravilhosa É maravilhosa Entrou pras minhas preferidas Se não a preferida dele aí Muito, muito boa mesmo A capacidade dele De tipo assim Você escuta a música Parece que tem várias pessoas cantando, velho E é só ele que tá cantando, não é? Deixa eu ver aqui na descrição Porque não é possível, cara Nossa, peraí Aqui Letra Mhrap Mixagem e masterização Mh e Cid Beat e Sidney E edição black e light É isso, velho Tipo assim Que... A capacidade dele de mudar a voz Você vê, tipo, numa frase assim Ele faz três, quatro tipos de vozes O flow Meu, muito forte Isso aqui deve ter dado muito trampo Muito trampo Eu só posso dar parabéns De coração Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AguidouSandirline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau